A gente traz uma notícia aqui da cidade de Piuí. A paróquia São Sebastião daqui de Piuí realiza neste final de semana a tradicional festa de São Pedro e São Paulo. A festa terá missa, também terá barraquinhas, shows, quadrilha e muita comida típica, muita comida gostosa. A tradicional festa de São Pedro e São Paulo começa hoje, sexta-feira, às sete horas da noite. E haverá missa e também um show com Toninho Almeida com a participação de Ezio Alves. Amanhã, sábado, após a missa, show com Marcos Júnior e convidados. E no domingo, encerramento da festa com missa e show com Deila e Edinho. A participação de Beto e Virlay e a apresentação da nossa colega de trabalho aqui, a Simoni Oliveira. Todos estão convidados.